Desejando uma ótima tarde para Paula Sampaio. Paula, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, e a você também que nos assiste aqui nessa sexta-feira. Elivaldo Barbosa também aqui conosco. Elivaldo, uma ótima tarde, Elivaldo Barbosa. Olá, Joelson, mais uma vez boa tarde, boa tarde a você que nos acompanha e boa tarde a Paula Sampaio que já está aqui conosco. Olha, o presidente do PDT, vereador Evandro Ide, teve uma agenda com o ministro Carlos Lupe. Na agenda, uma discussão a respeito da Previdência e da dificuldade que hoje existe em relação a fazer andar uma fila de perícias na Previdência aqui no estado do Piauí. E o assunto política também foi tratado durante o encontro. Estamos aqui no estúdio com o presidente Evandro Ide, que fala a respeito deste e outros assuntos. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo, boa tarde, Paula. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da nossa TV Cidade Verde. Estivemos com o presidente Lupe, com o ministro Carlos Lupe, na última quinta-feira, ontem, em Brasília, tratando de alguns temas, dentre eles, uma maneira da gente desafogar a fila de espera para a realização de perícias do INSS. Aqui no INSS existem casos, relatos de até seis, sete, oito meses para a realização da perícia médica. Então, nós sugerimos ao ministro a possibilidade de fazermos um mutirão, não só aqui na cidade de Teresina, mas em todo o estado do Piauí, que abrangesse todo o estado do Piauí, com uma fórmula mais imediata de desafogar. E a partir daí, fazer um cronograma com uma prestação mais rápida, mais imediata para a nossa população. Ele apresentou diagnósticos para o que pode estar trazendo esse tipo de problema no Piauí ou no Brasil? Na realidade, é uma demanda muito reprimida por conta de pendências e problemas nessas últimas gestões, principalmente na última gestão presidencial. Teve a pandemia que passou um ano, a população não deixa de envelhecer e não deixa de entrar no período de aposentadoria. A pandemia passou mais de ano sem ter efetivamente a realização de perícias. Enfim, várias circunstâncias que fizeram com que levassem a essa pendência, a esse acúmulo dessas perícias. Algum encaminhamento foi dado, alguma sugestão, algo que o ministro pretende colocar em prática? Olha, a gente espera que essa ideia que nós tivemos da realização de mutirões mais específicos, para desafogar de imediato, já seja implantado pelo Ministério da Previdência, pelo INSS, para que a gente tenha esse desafogamento. Agora, presidente, agora como presidente do PDT do Piauí e lá como presidente licenciado do PDT, o ministro Carlos Lupe. Antes da viagem, eu lembro que na semana passada, o senhor, o vereador Enzo Samuel, afirmavam que essa missão em Brasília também seria política. E uma delas seria buscar, eu não diria nem ratificar, mas fortalecer o aval do PDT para o projeto de candidatura majoritária em Teresina. Foi bem sucedido nessa missão? Olha, Alivaldo, nós tivemos na quarta-feira um encontro, inclusive, de vereadores do PDT de todo o país, de alguns vereadores do PDT de todo o país, com o deputado André Figueiredo, que é o presidente em exercício do PDT, e com o ministro Carlos Lupe nesse evento na sede do partido. E foi o primeiro momento que nós, como diz o próprio Alivaldo, a gente não buscava a ratificação, mas o fortalecimento. Nós tivemos essa sinalização positiva, tanto do André Figueiredo quanto do Carlos Lupe. Na quinta-feira nós estivemos com ele e tratamos também disso, reafirmando a ideia do partido, o compromisso do partido, colocando a situação com que a cidade de Teresina se encontra, colocando a situação com que o nosso município, a situação pelo que o nosso município passa, pelos graves problemas que o nosso município passa, e levando essa, a nossa ideia e reafirmando a nossa ideia de candidatura própria. Nós somos um partido grande, um partido forte, um partido que briga. Em 2020, eu já dizia isso, em 2020, nós não tivemos candidato próprio, o partido estava no seu processo de reconstrução, mas em 2020 eu já falava, inclusive, para a parte da imprensa que em 2024 o partido trabalharia para ter uma candidatura própria. A gente colocar os nossos planos, as nossas ideias, os nossos projetos para a população avaliar. E hoje nós temos isso. Aqui em Teresina nós teremos candidatura própria, em Parnaíba nós já temos o partido totalmente reformulado, buscando a formação e o fortalecimento para termos três vereadores na cidade de Parnaíba. Em Picos, do mesmo jeito, o partido trabalha para fazer um vereador voltar a ter cadeira na Câmara Municipal de Picos. Bom Jesus, do mesmo jeito, nós teremos candidatura própria numa chapa de vereadores formada para a gente ter pelo menos um vereador eleito, o partido de lá está sendo conduzido para caminhar no momento certo, ver questão de apoio à ABC, mas trabalhando na formação de uma candidatura de uma chapa de vereadores. A cidade de Cristino Castro nós teremos chapa de vereadores, enfim, todo o estado do Piauí, 224 municípios contepassos para que a gente consiga chegar aos nossos, a nossa meta de 20 a 30 vereadores eleitos no ano que vem e 10 prefeitos. Paula? Estava nessa agenda também em Brasília, vereador, o presidente da Câmara, Enzo Samuel. É ele de fato o nome que o partido tem para apresentar à população de Teresina em 2024? Olha, o vereador Enzo, o presidente da Câmara Municipal, ele tem feito, se a gente pegar de janeiro para cá, ele tem feito um trabalho bastante positivo à frente da casa. Nós tivemos, por exemplo, hoje foi o relançamento do programa Escola na Câmara, um projeto idealizado ainda pelo ex-vereador José Ferreira e reavivado pelo presidente Enzo Samuel. Essa ligação da população, da juventude, da criançada com o trabalho, com fazer política. Não fazer política no sentido pejorativo, pelo contrário, fazer política visando levar os benefícios às comunidades. A gente vê o projeto Câmara em Ação sendo levado para as comunidades com ações assistenciais e ações populares para que a população tenha, dentro do seu bairro, dentro da sua região, aquelas atividades desenvolvidas pelos órgãos públicos com acesso mais facilitado. Então, a gente vê, por exemplo, a Câmara Itinerante, as audiências públicas dentro das comunidades. Então, não há que se falar que o presidente está fazendo esse papel muito importante. É um nome colocar, é um nome que o partido tem, é um nome que, aí somente ele pode responder, mas é um nome que o partido compra uma ideia que a gente possa, sim, ter um representante levando esse trabalho para a nossa cidade de Terezinha. Agora, presidente, todos os partidos, seja oposição, situação, afirmam o seguinte, olha, e se tratando de candidatura majoritária, ninguém chega ao poder sozinho. Em relação a alianças, o que o PDT esboça ou propõe em torno do partido nesse projeto majoritário? É, Livaldo, o PDT tem conversado, tem trabalhado com várias outras agremiações partidárias. O que a gente não vai abrir mão jamais são dos nossos princípios. Então, nós temos conversas, já tivemos vários encontros com várias pessoas que representam essas outras agremiações partidárias e aquele partido que queira se somar ao PDT, ao projeto de levar, de criar uma Terezinha melhor, de levar uma cidade melhor, de trazer de volta para a população um transporte coletivo de qualidade, a educação da nossa cidade voltar a ser a primeira de todas as capitais, a saúde pública voltar a funcionar e Terezinha voltar a ser aquela referência que era, que sempre foi na saúde pública. Nós estaremos abertos para fazer composições e, logicamente, caminharmos juntos e chegarmos até a Prefeitura Municipal. Eu quero agradecer ao senhor, presidente Evandro Ite. Obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado, Joel. Se estamos à disposição, vamos continuar trabalhando nesse fortalecimento do partido em todo o estado do Piauí, em especial aqui em Terezinha, para que a gente consiga chegar até a Prefeitura Municipal com o nome próprio, com ideias novas que que queiram mudar a nossa cidade de Terezinha. Muito obrigado, presidente do PDT, Evandro Ite.